Como que foi, então? Porque o seu trabalho que você tem desenvolvido no YouTube e, vamos dizer assim, nas mídias sociais também, está muito mais ligado à arqueologia do que necessariamente à biologia, apesar de que eu acho essa combinação perfeita, porque o bushcraft, na verdade, perpassa todas essas áreas de conhecimento. Então, o conhecimento de bushcraft vai desde biologia, arqueologia, geologia, quer dizer, você bebe um pouco de todas as fontes e você já mescla esses dois aspectos da biologia, mas essa pegada arqueológica sua é muito forte. Então, como que foi, velho, que você despertou primeiramente para esse lado? Mesmo antes de você começar o canal, o que é que te chamou a atenção? Como que foi essa história? Uma coisa que eu mesmo sempre tive curiosidade de saber. Ah, eu sempre gostei, desde criança, até mesmo antes de escolher a biologia como profissão, eu sempre gostei de arco, de arco e flecha, eu sempre fazia, quando eu era pequeno, fazia os arquinhos lá de brinquedo, sempre gostava. E uma coisa que sempre me chamava a atenção era os livros de história, que tinha lá a figura do Homem das Cavernas lá, fazendo, quebrando a pedra lá, e fazendo uma ponta de flecha. Então, para mim, eu via aquilo e ficava deslumbrado. E depois que eu escolhi a biologia, desde pequeno, bem pequeno, eu escolhi a biologia como profissão, sempre quis fazer, e depois, quando eu terminei o ensino médio, eu corri atrás para poder fazer. E foi na faculdade que eu tive, assim, uma visão, que eu tinha uma ferramenta que me possibilitou pesquisar melhor sobre esse assunto, dos arcos, arte e flecha, que foi a internet. Eu tive o primeiro acesso à internet na faculdade. Foi a primeira vez que eu tive contato com a internet. E aí eu falei, pô, eu tenho uma puta de uma ferramenta aqui na minha mão para me pesquisar sobre esse assunto. Eu vou poder, vou sair daquele livrinho de história lá, que tinha lá um desenho do Homem das Cavernas quebrando pedra, fazendo flecha. E daí eu comecei a pesquisar. Primeiramente, eu comecei com os arcos. Pesquisei como construía um arco, um arco funcional, um arco de verdade. E eu comecei a fazer, tentar fazer, até que eu consegui fazer o meu primeiro arco. E daí, a partir daí, eu não parei. Eu comecei a fazer, até um pouco o pessoal pedia para mim fazer para eles, se eu fazia, o pessoal é amigo mesmo. Fala, cara, que legal esse arco. É, não, bem legal. Faz um para mim. Eu falava, não, compra os materiais que eu faço para você. E aí comecei a fazer. E depois, daí começou com aqueles blogs, os fóruns. Entrava nos fóruns, daí trocava ideia com o pessoal. Comecei a conversar com o pessoal da área mesmo. O pessoal passava bastantes dicas. E depois, grupos do Facebook. Daí, o pessoal, eu começava a fazer e postava. O pessoal, cara, você faz um trabalho legal. Por que você não faz um canal? Faz um canal para você mostrar como é que é que... Passar esse conhecimento seu. E aí, eu até tinha um canal que eu postava vídeos aleatórios, assim. E daí, eu fiz um limpa no meu YouTube. Excluí alguns vídeos, assim, que não tinha correlação. E comecei a postar os tutoriais. E eu vi que o pessoal começava a gostar. E começava a curtir. E compartilhava. E tinha bastante visualizações. E foi a partir daí que eu comecei, né? A postar bastante coisa, assim, no YouTube. E uma coisa que eu sempre falo, que é uma coisa, assim, que me influenciou bastante a começar o trabalho de lascamento. Porque, até então, eu tinha aquela visão do lascamento que era com qualquer pedra. Que era com qualquer material que você conseguia fazer. E aí, um dia, a minha esposa hoje, a mulher que hoje é minha esposa, ela me convidou para ir num sítio onde eles moravam antes. E lá, eu encontrei um nódulo. Um nódulo de ágata, né? Gigante, assim, enorme. Eu falei, cara, essa pedra aqui, eu acho que dá para fazer umas pontinhas de flecha. Vamos ver se dá para fazer. E a ágata é dura pra caramba, né? Hoje, se eu achar um nódulo desse, eu vou usar tudo dela para fazer tratamento térmico para mim usar para fazer as pontas de flecha. Porque eu sei que a ágata é um material duro. Mas, mesmo assim, eu vi que ela, cara, eu acho que vai dar para fazer. E aí, eu comecei a quebrar aquela ágata, aqueles pedaços. E a partir daí, foi que eu falei, agora eu vou pesquisar sobre as flechas. Eu já sabia fazer os arcos. Eu fazia as arcos, mas fazia todas com pontas de metal, pontas industriais. Falei, agora eu vou começar a fazer as pontas de flecha e vou usar a mesma ferramenta na internet para me pesquisar como que faz. E aí, eu comecei a assistir vídeos. Na maioria deles, os vídeos, como você sabe, vídeos dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil a gente não tem muito material sobre isso. Mas, ali, com os videozinhos ali, eu já tive uma ideiazinha de como fazer. Eu sabia fazer alguma coisa, mas não conseguia fazer 100%. E aí, depois do primeiro tour, que eu conheci o João Carlos Moreno, que você também conheceu, o grande João Carlos Moreno, que é um arqueólogo maravilhoso, cara, fera demais. E aí, ele falou, pegou eu lá no canto e falou, cara, você tem o conhecimento teórico da coisa, mas você não está conseguindo aplicar esse conhecimento na prática. E aí, ele sentou lá comigo, foi me explicando, e foi a partir disso que eu melhorei, assim, 80%, 90% da minha técnica de lascamento, que é o que eu faço hoje, foi depois do que ele me ensinou lá no PUR. Então, eu acho, assim, que uma das coisas que mais me influenciou a começar no lascamento foi esse nódulo de rocha de ágata que eu achei lá no sítio onde minha esposa morou quando ela era criança. E daí, eu fico pensando, cara, quantos anos será que está? Quantos milhares, milhões de anos será que aquela rocha estava ali? E eu fui achar ela e é aquilo que me influenciou a começar a fazer e hoje eu consigo fazer tudo o que eu faço, acho que, sei lá, graças àquela rocha que eu achei lá e que me deu aquele estalo, assim, falei, cara, vou começar a fazer as pontas de flecha agora todas primitivas, né? Vou sair um pouco do viés do arco moderno e vou partir lá para a parqueria primitiva. E foi a partir daí que eu comecei e gostei e nunca mais parei. Transcrição e Legendas Pedro Negri